Música Estamos já em direto do quartel de Carmo que está cercado por militares. O capitão sagueiro Maia fez um ótimo, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer, apesar dos avisos de militares, vários populares vierem na rua de Verde perto. Este cerco também nós vamos continuar aqui no quartel de Carmo. Tchau. Tchau. Tchau.